O Teresina Trend marcou a semana de moda do Teresina Shopping, a primeira edição, mas já mostrou a que veio. Isso mesmo, evento marcante, badalado, com grandes presenças nas passarelas, modelos super bacanas e gera emprego, renda, além de movimentação nas lojas da cidade. Para ter ideia da dimensão, foram 80 marcas e mais de 500 looks, o que, segundo a Aveline Duarte, soma mais de 5 mil peças. Isso mesmo, foram mostradas na passarela durante esses dias. A gente esteve no segundo momento, no segundo dia e mostro para vocês a partir de agora. E agora no Insight TV, na passarela, o melhor da moda mundial. Isso mesmo, falamos do Teresina Trend, são sabe quantos looks? 500, mais de 5 mil peças, que serão apresentadas nesses três dias de desfiles especiais. E no evento tem muito mais, workshops, palestras e, claro, no Insight, entrevistas bem bacanas. Confere com a gente. Teresina Trend, também concentrando artistas, mas que usam a praia como cenário. Isso mesmo. O Ian, além de surfista, é modelo. Ele vai desfilar na quinta-feira, no último dia, e vai falar um pouco para a gente da experiência. Primeiro no surf, como é que você descobriu o Geri? Na verdade, eu não descobri o Geri. Meu pai, que foi lá à visita, em 86, a primeira vez, e depois gostou e foi morar. Aí isso fez com que todo mundo se mudasse do rio para lá. E a moda é ser o primeiro? Não, né? Já teve aí alguns desfiles no currículo. Como é que é sair das praias para as passarelas? É um pouquinho diferente, tipo, a timidez é um pouco maior. Para a passarela, já me sinto livre, é minha casa. É bem maior do que a prancha, a passarela, não é? Verdade, tipo, assuste um pouquinho mais, mas é tranquilo, foi de boa. Você fica à vontade na passarela? Senti, me senti à vontade. O começo fica um pouquinho nervoso, mas depois tranquilo. O Teresina Trend é o grande evento que marca a ampliação do Teresina Shopping. E o Dino César, que é coordenador geral do evento, vai falar um pouco para a gente da importância da moda para essa nova fase do Teresina Shopping. Mais amplo, com mais lojas, mais gente e também mais atrações, não é, Dino? Sem dúvida. O Teresina Shopping ampliou e nós precisávamos mostrar para os nossos clientes essas marcas que agregaram ao novo mundo, que é o Teresina Shopping. Que hoje, nos três dias de evento, os clientes puderam conferir mais de 80 marcas que passaram por aqui, mais de 80 looks que passaram pela passarela do Teresina Trend. E sem dúvida, isso foi muito importante para a Teresina, para a nossa cidade, que ganhou um shopping novo, grande, um dos maiores do Norte e Nordeste. Bom para o shopping, bom também para essas marcas todas, não é? Muita mídia em torno disso. Sem dúvida, são nossos lojistas, nossos parceiros. A gente precisava apresentá-los à comunidade. Tinha marcas que chegou diretamente no Teresina Shopping. Algumas já estavam em Teresina, mas não estavam no Shopping. E vieram para a gente porque acreditaram no projeto do novo Teresina Shopping. Então, são marcas parceiras que estão conosco. O Teresina Trend revelando grandes marcas locais, como a Signature, que é do Zé Cláudio, que vai falar um pouco para a gente dessa estreia com o desfile. E como é que foi a repercussão? A gente está aqui avaliando o resultado de tudo isso. Foi bom para vocês e para a marca também? Nós desfilamos hoje, mas todos os comentários foram bem positivos. A seleção que o shopping fez dos modelos foi boa. O shopping ajudou com a escolha dos modelos, dos looks. Tivemos 10 looks bem escolhidos. Todo mundo gostou, bem variado. Nós trabalhamos com uma hora masculina e feminina. Então, foi tudo que nós temos, conseguimos expor. Moda sempre dá certo e quando está no local certo, melhor ainda não é? Com certeza. Essa atitude que o shopping teve, logo depois de a inauguração, de fazer esse desfile junto com os lojistas, claro, é muito bom porque o cliente do shopping fica satisfeito por ser uma coisa muito natural, muito espontânea. E o lojista, por ver que o shopping está interessado em estar promovendo as novas lojas que abriram aqui. Márcia Miranda é coordenadora do curso de moda da UnovaFap, que é um dos parceiros desse evento, que é o Teresina Trend. Ou seja, os alunos da UnovaFap estão estagiando junto com esse evento, não é, Márcia? Queria que você falasse um pouco dessa experiência. Pois é, é muito bacana, porque os alunos, exatamente os alunos que estão se formando agora, o disciplina de produção de moda, de stylist, do backstage no geral, estão aqui trabalhando nesse evento muito bacana, muito organizado, e para eles é uma experiência do dia a dia. Isso é importante, porque eles já vão sair formados com experiência já cumprida. Como é que está o curso de moda da UnovaFap? O curso está muito bem, gosto sempre de repetir com muito orgulho que nós somos os pioneiros em moda, que nós estamos reconhecidos pelo MEC. Hoje nós já temos oito turmas que já saíram, já voltamos profissionais de moda. Inclusive nós temos ex-alunos, ex-alunos egressos, que são grandes destaques, que são casers de sucesso. Alguns já palestraram aqui no Teresina Shopping e outros já foram até para fora do Brasil. Sandra Soares, da marca e da Grife Elementais, vai falar um pouco para a gente da experiência de chegar há pouco tempo, desfilando e se apresentando para a cidade nesse mega evento. Como é que foi, Sandra? Ivanildo foi uma experiência muito positiva, até porque a gente vem com uma marca que está sendo muito bem aceita dentro de Teresina. E assim, a gente trouxe o melhor que a gente tem, a gente trouxe o que é tendência no mundo da moda, principalmente com a nossa roupa, que é uma roupa leve, uma roupa bem versátil. Uma roupa que é bem exclusiva, que a gente tem como exclusividade as nossas estampas, que a gente trabalha com a parte de digitalização. E a gente quis mostrar um pouco disso tudo para a nossa mulher piauiense. E assim, esse evento pôde dar essa oportunidade para os lojistas mostrar a sua marca, o produto e como é que a gente trabalha. Então, é muito bom. Você foi legal porque sai da passarela e o look está ao lado, na vitrine da loja. É verdade. Outra coisa que foi muito bom é a localização do desfile perto da minha loja. Então, assim, é uma coisa que a gente tem muito a ganhar também com isso, porque a gente sai com o look da passarela e o look está dentro da loja. Então, a mulher piauiense, a nossa cliente, tem à disposição. Mais uma marca presente na passarela do Teresina Trend, é o Palo Duteva. Inclusive, é uma marca que a gente cobriu a inauguração e que, de certa forma, já está presente na cidade e agora, precisamente, na passarela do Teresina Trend. Como é que foi para vocês esse momento? Bom, Ivanildo, para a gente, o Duteva, foi muito bom, foi especial estar na passarela. Onde a gente apresentou todo o nosso produto, todo o nosso leque, desde blazer, eterno, jeans, bermuda. A gente recebe público desde o casual, do esporte, do social, de todas as idades. A gente está tendo bastante sucesso com a nossa marca aqui em Teresina. Como as mulheres são elegantes na cidade, os homens têm que acompanhar também. Exatamente. E, como a Cristiane bem falou, o nosso sob medida é o grande diferencial. Agora, atende pessoas altas, pessoas que têm problemas com o colarinho, pessoas que são obesas, como o próprio empresário aqui. Todo mundo tem que se vestir bem. Todo mundo tem que se vestir bem, exatamente. A Tatiana também é uma das parceiras desse evento, foi uma das marcas presentes nesses três dias de moda. E vai falar um pouco para a gente do que representa o conceito da loja dela e também o que foi, como foi trazer o ex-BBB, o André, para esse momento de festa. O André é um pouco, né? E o evento foi maravilhoso, a repercussão dele foi instantânea. Realmente, o pessoal veio, participou e adoraram a loja, eu acho, né? Você que foi modelo, como é que você vê esse novo momento empresarial agora? A realização de um sonho, né? Eu acho que sempre quem trabalhou com moda fica nessa de ah, eu quero trabalhar com, continuar trabalhando. E aí eu consegui realizar esse sonho e foi uma felicidade muito grande poder ver ontem todas as modelos na passarela e tal e inaugurar também com a quantidade de pessoas que estavam na loja. Foi maravilhoso. Por trás de tudo isso tem a Aveline Duarte nessa parceria com o Teresina Truende, com o Teresina Shopping. E ela vai falar pra gente como é conduzir esse desfile, Aveline. 500 looks em 3 dias. É, na realidade é um grande desafio. O Teresina Shopping está de parabéns. Isso aqui é um evento pro Brasil, pro mundo. Nós estamos fazendo 30 desfiles num dia dentro de um shopping. Isso é algo inédito. Vamos fazer a semana de moda aqui, que é o Teresina Trend, durante 3 dias com 90 desfiles. Então, assim, é toda uma logística muito grande de escolha de looks, styles, modelos, make, cabelo. Ou seja, técnicos. A gente tem uma técnica fantástica com som, com luz. Um marketing maravilhoso, assim, que acredita na equipe, que está aqui junto com a gente. Então, pra um evento desse acontecer, é preciso de um grande grupo como o Hugo Teresina Shopping pra realmente acreditar e investir. Foi todo um conjunto de somas pra que esse evento possa acontecer de uma forma, sim, tranquila, com sucesso e muito prestigiado.